Aurélio Miguel é um judoca brasileiro nascido em São Paulo, em 24 de julho de 1964. Ele é um dos maiores atletas da história do judô brasileiro e mundial. Aurélio começou a praticar judô aos 14 anos, em um projeto social na cidade de São Paulo. Desde então, dedicou-se intensamente ao esporte, treinando diariamente para aprimorar suas habilidades e técnicas. Em 1984, Aurélio Miguel conquistou sua primeira medalha internacional, ao vencer a categoria meio pesado no campeonato pan-americano de judô. Em 1988, ele participou dos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul, onde conquistou a medalha de ouro na mesma categoria, tornando-se o primeiro judoca brasileiro a vencer uma medalha de ouro olímpica. Ao longo de sua carreira, Aurélio Miguel conquistou diversos títulos e medalhas, incluindo cinco medalhas em campeonatos mundiais de judô, uma de ouro, duas de prata e duas de bronze. Após encerrar sua carreira como atleta, Aurélio Miguel dedicou-se ao trabalho como treinador de judô e também entrou para a política, sendo eleito vereador e depois deputado federal pelo Estado de São Paulo. Aurélio Miguel é considerado um dos maiores judocas brasileiros e um dos maiores meio pesados da história do judô mundial. Ele foi introduzido no rol da fama da Federação Internacional de Judô em 2013, em reconhecimento à sua carreira de sucesso e contribuição para o esporte. Em suma, a história de Aurélio Miguel é inspiradora e nos mostra a importância da dedicação, do esforço e do comprometimento para alcançar grandes objetivos. Como um dos maiores judocas brasileiros de todos os tempos, Aurélio Miguel deixou um legado importante para o esporte e para o país. Se você é fã de judô ou simplesmente se interessa por histórias de superação e sucesso, não deixe de conferir o canal Judô Ontem e Hoje, onde você encontrará muitos vídeos e informações interessantes sobre a história do judô e seus principais ícones, como Aurélio Miguel. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares que também são fãs do judô. Juntos, podemos ajudar a disseminar a cultura e os valores do esporte, inspirar novas gerações a buscar seus sonhos e conquistar seus objetivos, assim como Aurélio Miguel fez ao longo de sua brilhante carreira. Juntos, podemos ajudar a se inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal.